Aprendicular braços e mãos, pernas e pés. Vai exercitando e deslocando o peso do corpo para essa região entre os dedos e os calcanhares. Isso! Coloca nela, nela mesmo. Tá, gente? É quadril que vai mandar nesse movimento. Quando eu chegar na posição de pé para me deslocar, eu vou andar, eu vou dar uma pequena corrida para chegar em outro lugar e ir para o chão. E vou observar as qualidades de troca que eu posso estabelecer com essas diferentes pessoas. Isso! Eu mobilizo o quadril para chegar no chão. E empurro o chão para chegar em vez. Pouco braço. Pouco braço e muita bacia. Arribilhão! Tem cabeça. Tem mão. Quem está sendo carregado, se permita, né? Confia. Tem gente para andar mais baixo. E quando for descendo, vai apoiando o corpo dele no seu corpo. Quem está carregando lá. Isso! Isso! Vamos chegar o parceiro do chão, tá? Então, Ione, a gente vai fazer aqui agora, captar um áudio dos atores, né? Em cena. Para reproduzir isso durante o espetáculo. Então, a gente vai disparar no espetáculo um áudio que eles fazem durante o espetáculo. Então, vai adensar, né? O que eles falam e os sons que eles fazem no palco. Seis! Um! Dois! 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 Agora a gente vai fazer um pouco exagerado em relação a isso. A mesma coisa, só que tendo espaços vazios. Então, às vezes, vão ter só três que vão fazer, outra hora com outros, para não ficar todo mundo falando. Dois! Dois! Dentro! Seis! Dois! Dois! Cinco! Dois! 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 Então, vamos tentar fazer todo mundo um monte ao mesmo tempo. A gente vai tentar fazer um cluster de lobos. Tá? E vocês podem variar. Aquela coisa toda bem misturada. Dois! 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 Estou preparando uma caixa com o engradado dentro. Esse engradado faz a caixa ficar reforçada e a gente pode subir, empilhar coisas, porque ela fica uma caixa bem firme. A caixa, quando ela já está destruída, que é o caso desta daqui, que está bem destruída, para reforçar, a gente reforça as quinas dela, que é onde dá sustentação na caixa. A CIDADE NO BRASIL 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 O público reagiu muito bem, é a primeira vez que o Multimédia visita o sul do país através dessa turnê e logo depois daqui a gente segue na Porto Alegre, Florianópolis. O que é isso? O que é isso? Hoje é domingo, dia 12 de maio, nossa última apresentação em Porto Alegre dentro da turnê de Aldebaran pelo sul do país. Nós estamos aqui na lateral do Teatro São Pedro, hoje às 18 horas, vamos nos despedir da cidade. Ontem foi nossa estreia, aqui em Porto Alegre nós fizemos duas apresentações. A nossa estreia foi linda, um público ótimo, um teatro maravilhoso. E hoje nós vamos finalizar com chave de ouro a nossa temporada em Porto Alegre e depois a gente segue para Florianópolis. Estamos aqui hoje, nossa última apresentação pela turnê no sul do país. Estamos em Florianópolis, no Teatro Pedro Ivo, hoje dia 19 de maio, domingo às 19 horas, nós fazemos a nossa última apresentação. Estamos em uma cidade linda, com praias maravilhosas. Nós tivemos que estamos em um teatro muito bonito, um teatro que tem uma ótima estrutura, um palco lindo. Estamos finalizando a turnê no sul do país, Florianópolis Teatro Pedro Ivo, casa maravilhosa, espetáculo perfeito. O espetáculo foi maravilhoso aqui, as cidades nos receberam muito bem. A gente agradeceu três cidades incríveis. Ter esse contato com esse público daqui foi muito bonito, o espetáculo ficou muito bonito. A gente fez uma apresentação maravilhosa, deu tudo muito certo. Viajamos por três cidades, um aprendê muito especial. Voltem logo, né, para poder continuar essa coisa que vocês acabaram de começar, mostrar para Florianópolis que existe esse grupo incrível de Belo Horizonte. A próxima cidade que vamos é a nossa cidade, Belo Horizonte, fazendo dez apresentações e finalizando o projeto da Petrobras. Boa tarde, hoje, dia 7 de julho, estamos finalizando a apresentação aqui no Teatro Oi Futuro. Última apresentação da turnê Aldebaran, patrocinada pelo projeto da Petrobras. Nós fizemos um total de 14 apresentações em Belo Horizonte. As primeiras aconteceram no Teatro Bradesco e finalizamos com dez apresentações aqui no Teatro Oi Futuro. O espetáculo está num momento imprescindível para a cidade, porque a cidade está acontecendo uma série de manifestações, o Brasil todo, na verdade, além da ocupação da Câmara. Então, o espetáculo, de uma certa maneira, fala sobre tudo isso que está acontecendo nesse momento atual do país, através dessa temática do monstro. Eu queria ressaltar e agradecer três imagens que são, para mim, que são bem fortes. E a primeira, essa construção da cidade, né, das caixas, isso aí é tão simples e tão tocante ao mesmo tempo. Depois, essa descarga em cima de nós, desse lixão, né, colocando, virando completamente o jogo, né. E depois, essa última imagem, mais do Teirinho, assim, super poética, né. E são três imagens reais, nesse sentido, que são vocês fazendo. Para mim, dialogam muito mais profundamente do que qualquer barbária que passa lá atrás, assim. O Grupo Oficina Multimédia está completando 35 anos de palco. Com os diversos espetáculos montados desde então, o grupo vem definindo sua identidade, reconhecida sempre pela inovação, pela relação igualitária dos elementos em cena, pelos recursos multimeios e pela liberdade de expressão criativa, sempre fiel à experimentação. E para comemorar este marco, eles levam aos palcos um novo espetáculo, Aldebaran. Inspirado em O Livro dos Seres Imaginários, do escritor argentino Jorge Luiz Borges, O espetáculo Aldebaran traz da obra literária não apenas a descrição de monstros e entidades criadas pela imaginação humana, mas a crença de que essas criaturas fazem parte do nosso mundo. O grupo, de uma certa maneira, já sempre lidou com essa questão da monstruosidade, com essa questão do desconhecido, é constante no nosso trabalho. E a gente, no estudo, foi perceber que esse lado do monstro, do lado do mal, está presente no humano, porque o humano sempre lida com esse bem e mal. E a gente, no estudo, foi perceber que esse lado do mal, está presente no mundo. E a gente, no estudo, foi perceber que esse lado do mal, está presente no mundo. E a gente, no estudo, foi perceber que esse lado do mal, está presente no mundo. Firmar a gente, no sentido, foi perceber que esse lado do mal, está presente no mundo. E a gente, no sentido, o golpe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pau, pau, pau. Um poema sexual? Tchau, tchau, tchau. Um poema bem gripal? O cão diz, au, au, au. A musa diz, ui, ui, ui. O poeta diz, ai, 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 ai. Esse vídeo, vocês vão ver, é muito inspirador, pra vocês fazerem um exercício enquanto nós preparamos a cena, rapidamente. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.